Essa ocorrência começou aqui no Glória. Os policiais militares estavam fazendo um patrulhamento na ocupação quando encontraram uma casa com a porta aberta. A jovem que estava lá dentro se assustou com a presença da PM. Isso levantou uma suspeita. Quando os policiais militares entraram, encontraram o jovem nos fundos cortando um tablete de maconha. Ele usava essa faca e cortava nesse banquinho. Meio quilo de maconha, 180 reais em dinheiro, três celulares e um tablet foi apreendido. Estávamos no patrulhamento inteiro do assentamento do Glória quando percebemos uma movimentação diferente dos indivíduos. Aí eu resolvi fazer a abordagem, o dedo se entrou a evadir para o fundo da casa e nós encontramos os colheiros e os materiais encontrados ali. O jovem preso, Antônio Galdino Simplício de Jesus, não é santo. Ele tem 19 anos e já foi apreendido três vezes em Pirapora, no norte de Minas, por tráfico de drogas. Ele assumiu ser dono dos tabletes de maconha. A jovem, que estava na casa, tem 16 anos. Existem alguns registros dele na cidade de Pirapora, onde ele tem figura como autor de crime de tráfico de drogas. O adolescente estava junto com ele, eles falam que são namorados, e ela estava dando apoio, dando suporte para ele nessa situação de tráfico de drogas lá dentro. Todo o material apreendido foi entregue à Polícia Civil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto